O professor Olavo tem uma coisa que eu acho maravilhosa. Eu não tenho filhos, né? Então eu fico pegando a experiência dos outros e o ensinamento dos outros. Ele fala, por exemplo, a respeito disso que a Karina tá falando, de gritar e bater. Ele fala assim, o filho, e eu quero saber se isso procede do ponto de vista clínico, ele aprende pelo exemplo do que você faz, né? Então ele falando que se você grita com o filho ou bate no filho, mesmo que você esteja falando a coisa certa, ele vai aprender a gritar e a bater. Então ele vai aprender pelo seu exemplo. Você percebe isso nesses métodos de criação? Ah, com certeza. O exemplo, ele é muito mais forte, né? O exemplo, ele grita, né? Literalmente. Então, e a outra criança, ela percebe essa falta de muitas vezes ser condizente, né? Porque a mãe, o pai, às vezes tá gritando ali, ou às vezes até o contexto da família, a dinâmica familiar é um pouco complicada. Às vezes a criança vê coisas que, né? Infelizmente, talvez não deveria ver. E aí, ela acaba tendo isso como modelo. Agora, por isso que é tão importante ter um lar que tenha aí princípios, valores, que ensinem, mas muito, muito mais pelo exemplo. E até algo que eu também tenho falado muito e batido muito nessa tecla é de você ter tempo de qualidade com os seus filhos, né? Então, existe um termo que se chama parentalidade distraída. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas é essa loucura que a gente vive hoje. Modo avião de criação. Mas a questão da pandemia também me exacerbou muito, porque as pessoas estavam em casa, em home office, mas tinham que estar... É o chefe ali que tá pedindo um relatório, não sei quanto. É o WhatsApp que fica tocando de tanto, tanto tempo. Às vezes você tá no celular, mas você também tá vendo o negócio. E aí, o celular tá sempre à nossa mão, né? É quase que uma extensão do nosso corpo, né? Vamos falar aqui. E a gente tá aqui com os nossos filhos, mas não tá, né? Então, você tá aqui prestando atenção, não sei o quê, e aí, de repente, você já não tá olhando pra ele, já tá falando com o seu chefe que tá ligando aqui. E tudo bem, é quase que impossível, né? Muitas vezes a gente ficar 100% ali. Seria impossível a gente ficar 100% ali, porque a gente tem o nosso trabalho, a gente tem as outras coisas. Mas o tempo que você dedicar ao seu filho, e eu falo que, às vezes, não precisa ser tanto tempo, assim. Uma hora, 30 minutos. Mas de 100% estar ali, de corpo e alma, sem celular, assim. E eu tive algumas conversas, assim, muito sinceras, com até pacientes, falando, olha, precisa fazer isso. É isso que o seu filho precisa. Precisa de um tempo de qualidade diário, né? E eu me vejo nesse papel também. Quantas vezes? Eu trabalho com rede social, Karina... Então, a gente tem que fazer um stories, não sei o quê. Aí você fala, não, agora eu vou ficar aqui com a minha filha. Tanto que, às vezes, eu vejo, eu tô fazendo alguma coisa no celular, a minha filha pega, ela já toma, fala, eu não quero ficar brava. Quer você, né? Ela quer, ela me quer, ela quer. E, assim, eles cada vez mais percebem isso. Eles sabem quando a gente tá 100%. Sim. Eles sabem. Sim. É impressionante. Assim, eu falo muito pra minha filha, tipo, filha, olha no meu olho. Ah, que legal. Então, essa coisa de, olha aqui no meu olho. E não só, tipo, coisas ruins. Porque você fala assim, olha no meu olho. Tipo, tá brigando. Não. Você fala, olha no meu olho. Aí ela olha assim, gracinha. Aí ela fala, ó, eu te amo. Eu te amo. Aí ela, ah, eu te amo. Aí ela pega e fala, ela repete. Ela fala assim, mãe, mãe, mamãe, mamãe, olha no meu olho. Aí ela, eu te amo. Quanto marido. É muito. Então, assim, essas pequenas coisas são muito importantes. E também, em relação à questão da internet e falando que, ah, é o mundo da internet, esse mundão. Eu concordo plenamente, e só reiterando isso que a Karina falou aqui, que pode ter um monte de coisa na internet. Pode, sabe? É um mundão que você não consegue controlar. Mas quem consegue controlar? Os pais. Os pais conseguem. E os pais devem. Então, assim, não negligenciem isso. Não negligenciem isso. A criação dos seus filhos. Porque não dá pra deixar a mercê da internet. Não dá pra deixar a mercê ali sem ter um controle. Sem saber o que seus filhos estão assistindo.